Olá pessoal, tudo bem com vocês? É só pessoal, eu pintei essas portas aqui Aí com a sobra da tinta E quem está aproveitando, ela está fazendo uma transformação nessa escada aqui Essa foi a escada que eu trabalhei aqui Só que não está tudo bom Vou botar a chineradora aqui Para vocês que estão vendo aí Meu apartamento de tudo aqui Passei grafiar Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal Eu pintei essas portas aqui Aí com a sobra da tinta E quem está aproveitando Ela está fazendo uma transformaçãozinha, essa escadinha aqui A escada que eu trabalhei aqui Vou botar a chineradora aqui Para vocês que estão vendo aí Tem um apartamento com tudo aqui Vou pegar a fiaça É só para pular a escada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal, inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. Um pouco mais o que é o pessoal querendo ser aqui, a ser tudo da unha Se realmente tem essa última parte de aqui Isso é muito melhor É quando você tem esse tipo de pessoal aqui Essa é a place mais A gente tem o que ele tem de fazer aqui trabalho finalizado escadinha pintada por hoje é só se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e obrigado a todos vocês aí valeu tamo junto